E essa receita tem uma característica muito especial, porque a gente, o teste que a gente fez foi em panela de ferro, panela de ferro ou panela, me bota aquela outra panela de ferro aqui, panela de ferro ou a panela, essa panela mais grossa, que é de ferro, é mais chique, que é essa panela aqui, eu não posso abrir ainda, porque essa aqui já cresceu uma hora, essa panela aqui, que algumas pessoas tem, quem não tiver, pode ser feita naquela panela de ferro, que tem aí a venda pelo Brasil inteiro, né, eu só recomendo que seja um pouco maior que essa, tá, pelo tamanho da nossa receita, então você pode fazer ela no meio e faz duas receitas e faz um pão, mas a massa é maravilhosa, ela fica crocante, vamos começar aqui ó, 500 gramas de farinha de trigo, é, eu peneirei, essas 500 gramas são 3 xícaras e 1 quarto de farinha de trigo, peneirado, vou colocar uma colher de sopa de açúcar, 10 gramas, mais ou menos, como? 10 gramas, mais ou menos, ah, muito obrigado, 10 gramas, e aqui eu tenho uma colher, uma colher e meia de azeite, né, que dá quantas gramas? quase 15 gramas, 15 gramas, eu vou usar tudo, tu tá aprendendo, que é uma coisa maravilhosa, aí eu vou botar sal, sal, é pouquinho sal, mas é uma mistura que dá certo pra reagir com o fermento, que é uma colher de chá de sal de fermento, 5 gramas, 5 gramas, agora sim, depois que eu misturei, não põe o fermento direto em contato com sal ou com açúcar, que nem sempre dá um bom resultado no final da receita, em qualquer receita de farinha que você for fazer, tá? e aí agora eu vou colocar o meu fermento em pó seco, biológico, né? 10 gramas, 10 gramas, é, segundo a informação dos nutricionistas, é o seguinte, se você não tiver esse fermento seco, você pode colocar o dobro, isso seja, 20 gramas, daquele fermento, sabe aquele que é o de quadradinho? ah, o de tabletinho! é, então, aí ele é um fermento biológico, só que não é seco, agora, 250 ml, tudo isso é até em casa, né? de água, pode pôr tudo, aí você vai misturar, às vezes, dependendo da farinha, a farinha é mais, não é tão úmida, é, as mais novas, às vezes, às vezes você guardou a farinha durante o tempo, ou então é o tipo da farinha que você comprou, a gente colocou aqui 250 ml de água e mais uma colher de sopa, caso você sinta necessidade, então você vai ter que amassar e fazer dela uma bola, uma massa homogênea, que vai ser isso aqui, ó, pra vocês não ficarem me olhando, ficar amassando, amassando, ó, ela tem que ficar desse jeito, pra ela ficar bonita assim, você tem que sovar, viu, minha senhora? além de misturar, ela é uma massa dura, ela não é uma massa mole, sabe? tem umas massas que você já mistura e ela fica, eu como boa italiana, adoro mexer em massa, aí é literalmente mão na massa, né? mão na massa, aí você pega, vai ficar nesse, nesse formato aqui, e com ela ainda, nessa situação aqui, você vai poder, não precisa deixar crescer agora, porque normalmente precisa crescer, né? essa aqui vai crescer depois, é boa, mas boa, né? pra um pão, inclusive, é legal, né? tem pães aí que você tem que demorar três, quatro horas, pra depois começar a fazer o pão. Pois é, eu gostei dessa receita, que vai mais rápido, come mais rápido. Ela ficando bonita assim, ó, Lurinha. Linsinha, né? É, você cobre ela com paninho, e vai tirando os pedaços, e vai abrir a massa. Põe aqui pra mim, Maria. Ah, pega um rolo e abre. Isso, pode pôr. Paninho, pra não andar a massa. Obrigada, meninos. abriram a massa desse tamanho, dá mais ou menos uns 60, que assim, dá mais ou menos? Não. Olha lá, 30. Dá, ó. Aqui é precisão, meu amor. É, essa aqui tá dando 37, 38 por aí, por 50 centímetros, tá? Então é um pão compridão. Um baita pão. E uma coisa também que não dá trabalho aqui, é, olha a massa como é boa, gente. Eu vou colocar três xícaras de chá de queijo mussarela ralado grosso. 350 gramas. 350 gramas. Eu vou espalhar, tomando cuidado, como eu vou fazer um rocambole disso aqui, eu tenho que deixar uma parte aqui, pra eu chegar lá e fechar. Então eu não posso... Ah, senão escorre pra fora tudo, né? Senão escorre pra fora tudo. Mas também, eu não quero deixar os rabicó dela aqui sem recheio. Você já comeu pão assim, ou alguma coisa recheada, né? Você vai comer e de repente tem um lugar que só tem massa. Sim, às vezes tá tudo concentrado lá no centro, né? Fica pontinha, aquela coisa mais sequinha. Aí a gente fica meio bravo, né? Meio? Meio bravo não. Meio inteiro bravo, né? Mas tem que deixar um pedacinho lá pra terminar lá, pra encostar uma massa na outra, né? Aham. E outra coisa que eu achei bem legal e que dá ultra certo, em algumas receitas não dá, é que nós pegamos linguiça calabresa ralada, ó, essa quantidade aqui, a mesma quantidade da nossa mozzarela ali. Três xícaras de chá, que no caso, olha que coisa interessante, Loura. Quando você põe três xícaras de chá de queijo, mozzarela ralado grosso, dá 250 gramas. Quando você coloca três xícaras de chá dessa linguiça calabresa ralada grossa, sabe quanto dá? Não. 350 gramas. Como assim? É, que são pesos e medidas diferentes. Ah, é uma calabresa de resumo. Sabe o que eu tô dando aqui pra ficar enrolando aqui pra eu poder enrolar esse negócio aqui? Não, mas foi bom que aprendi mais uma. Professora Ana Maria deu aula aqui pra gente novamente. Não, mas é que criança assim, jovenzinho que nem você, precisa ir aprendendo as coisas, né? Devagarzinho. Agora, como eu já conversei bastante, eu vou fazer um intervalinho comercial e vou ficar te esperando aqui pra enrolar, tá? E contar como é que faz pra chegar naquele ponto lá. Até já. Ó, agora vamos enrolar. Ó, Laurinho. Muito cuidado. Aprendendo a enrolar. Ah. Essa massa é muito boa, gente. Continua repetindo aqui. Porque tem massa que quando você faz isso, ela rasga. Pois é. Ela não dá certo. Olha que beleza. Ela fica ressecada no ambiente mais seco, como é o nosso aqui, que tem ar-condicionado. Aí você vai, olha, olha que espetáculo. Olha que tem recheio ainda, mano. E aí você entendeu por que que largou esse pedacinho aqui, ó. Entendi, pra fechar. Se quiser passar uma aguinha aqui é bom também, mas se não quiser, é bom. É melhor, né? Pra garantir mais. A água funciona como uma colinha. Aí com o dedinho assim, ó, ou uma água, agora tá tudo chegando aqui, é uma coisa espetaculosa. É o linho. Aí só um pouquinho de água pra poder colar, entendeu? Aí você chega aqui, cola. Nossa senhora. Olha que espetáculo. Nossa senhora. Não é linda? Não tem jeito de acabar isso aí, não. Aí você vai dizer assim, mas onde é que vai caber um linguição desse no lugar pra ir? Pois é. Aí nós fizemos o seguinte, deu certo, hein? Nós pegamos essa panela que não é tão grande, peguei um pouco de azeite ou óleo, se tiver em casa, e pego uma brocha, Lula, de pintar a casa assim, sabe? Aquela brocha, sabe? Não vai me pintar de azeite, não. Aí você passa a dar uma broxada aqui dentro, ó. Ah, o quê? Uma broxada aqui dentro de azeite. Ah, uma panela, uma azeite. Uma broxa com azeite. Aí, tá preparadinho pra receber. Como ele ali, se eu colocar ali desse tamanho, não vai dar certo? Então o que você faz? Você vem, pega as laterais dele aqui, primeiro pro nosso recheio não escapar. E vem desse outro lado aqui, e faz assim. E aí se reza. Tem essa parte também, tá? Tem que rezar pra você poder chegar com ela aqui. Vem aqui, entrar aqui, botar ela aqui, botar aqui, botar aqui, botar aqui, botar aqui. Vai acolchambrando ali, ali, ali. E acolchambra. Pode fazer também meio redonda assim, ó. Cabe melhor. Aí, pode fazer redonda. Mas pode pôr reto. Aí você pode me dizer assim. Ah, lá na minha casa, eu não tenho panela de ferro. Vou fazer na de alumínio. Tem uma panela grande de alumínio. Pode fazer na de alumínio. É, não vai ficar daquele jeito. Já tô avisando. A casca não fica tão crocante, ela não cresce tanto. Ah, não tenho... Mas você tem uma forma. Faz na forma. Não vai ficar igual. Porque ela só dá conta daquele crocante lá, daquela massa. Essa crocante que você tá vendo aí. Se você, essa parte de cima, se você fechar e fizer isso que nós vamos fazer agora. Eu ponho um papel aqui, filme, contar e acho. Já tirou. E deixou tampada por uma hora. Aí, esse aqui já cresceu, ó. Cresceu. Não tá lindão? Nossa! Aí eu vou pegar. Eu já liguei meu forno a 250 graus. Forno quente de verdade. E já tá lá ligadão. Eu tampo. Antes de tampar, eu vou fazer... Eu tinha pedido um negócio. Tem uns negócios que os padeiros usam, que é pra fazer... Esse aqui é só de culinária, viu, gente? Esse negócio aqui não é de cortar madeira nem nada. Aí você faz umas... Uns cortezinhos. Uns cortezinhos pra ficar mais bonito só, né? Olha só. Pode fazer assim. Cada... Cada padeiro tem um jeito, né? Aí você tampa... E leva... Essa... Ai, 250 graus. Força ainda, Maria, que ela é pesada. Dá uma força aqui, meu filho. Põe o vento. Vamos lá comigo. Pôr no mínimo... É, tipo, tira esse de baixo aí e eu põe embaixo. Aí já é muito alterofilismo pra fazer. Vamos lá. Eita, olha só. Não. Olha só. Já tá bem quentão, hein? Deixa ela tampada por 20 minutos. Depois de 20 minutos... Esse já tá pronto ou já é uns 20 minutos? 20 minutos. Obrigada. Aí eu venho aqui e abro. Agora eu uso de pano. Não. Olha, depois de 20 minutos... Você abre... Dá uma olhada nele... Volta ele pro forno... Com mais 30 minutinhos. Porque é aí que vai assar lá dentro. Que é o que o Alan vai fazer pra mim agora. E ele vai me trazer um já de 30 minutos. Pronto. Quer dizer, na tua casa, você vai ver. Vai ter 20 minutos... Mais 30 minutos. Quanto dá, Lula, na sua matemática? 20 minutos mais 30 minutos dão exatamente 50 minutos. Antes de uma hora. Antes de uma hora. Aí ele fica assim. Olha que lindo. Aí como é que a gente te vê daqui de dentro? Quer ver? Aí sim. Olha que coisa linda. Agora sim. É uma alavanca. Uma alavanca. Ai, Maria. Cuidado pra não queimar a mão, mulher. Aê! 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 É uma alavanca. Agora vocês vão ver dentro se ele tá cozido. Né? Porque ele virou, virou, virou. Ó. Um sanduba hoje à tarde. Aê! O cheiro é maravilhoso O famoso cheiro de fome Cheiro da fome O queijo aqui vazou um pouco Pegou aqui, vai ficar crocante Espetáculo Ó E vamos lá Olha que lindo, gente Olha Falta de juízo Não tá lindo? Não fica embatumado, gente Olha lá Parabéns, moçada Tá lindo, lindo, lindo Como eu não vou conseguir comer isso tudo Eu vou te pedir com você Vou conseguir comer isso tudo Agora, assim, uma vez Com vocês me olhando Mas, depois 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 Tá quente Tá quente Tá quente Pédeo Maravilhoso Tá na casa Deixando essa parte Aqui do programa Tá bom? Beijo Volta aí Vamos lá